Neste episódio de hoje é um resumo da aula sobre o fim do Império Romano e a formação do feudalismo. Por volta do século III, o Império Romano passou por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos que seriam investidos no exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam cada dia mais desprotegidas e passaram a sofrer invasões de outros povos. Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. No ano de 395, o imperador Teodósio resolve dividir o Império em Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, com a capital em Constantinopla. Foram diversos povos, então, que buscaram recuperar suas terras e também invadir o território romano. Foram povos originários da Ásia, do leste europeu e do norte da Europa. O enfraquecimento do Império se deu com rebeliões e falta de dinheiro. Em 476, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos. Era o fim da antiguidade e início de uma nova época, chamada de Idade Média. O Império Romano deixou diversas heranças, como o idioma do latim, o direito através das leis, as formas de governo com república, senado, a matemática e a arquitetura. Surge, então, o feudalismo, um sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média e que baseava-se em relações, serviços de produção. O feudalismo vem da fusão de duas culturas, as germânicas e as romanas. Portanto, após a queda do Império Romano, ocorre o surgimento do modo de produção feudal. A organização econômica do feudalismo era agrária e rural, ou seja, era autossuficiente. O feudo era a unidade de produção de propriedade feudal ou senhorial. Pouco uso de moeda, um comércio reduzido e localizado, baixo nível técnico e sistema trienal de rotação de culturas, ou seja, preservação do solo. Enquanto as divisões tinha o manso, o senhorial, que ficava o castelo e eram terras de uso exclusivo do senhor, o manso serviu, terras utilizadas pelos serros, e as terras comunais, bosques, pastos, lagos, que eram reservados e usados para todos. A organização social era dividida em clero, nobreza e os servos embaixo. A organização da sociedade era estamental, ou seja, uma posição definida pelo nascimento, mas não por critérios religiosos, como na Índia, o poder era vinculado à posse e à extensão da terra. Os laços de dependência pessoal eram suzerania e vassalagem, o senhor e servo. Na estrutura, existiam obrigações pagas pelos servos. Corveia era o trabalho gratuito dos servos na agricultura e construções. As banalidades, imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo. A talha, a porcentagem entregue ao senhor pela produção. A mão morta, o imposto pago pela morte do chefe da família, caso continuassem utilizando as terras. A captação, imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em casos de guerra e dar hospitalidade ao seu senhor. Já na nobreza, a igreja católica reforçava. O papel da nobreza é a proteção material da sociedade. As relações suzerani e vassalais. Suzerano era o nobre que doava um benefício, um feudo a um outro nobre. O vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade ao suzerano. Quanto à igreja católica, o senhor feudal tinha um poder local. O rei, na prática, tinha poderes limitados. Já a igreja tinha um poder universal. Era proprietária de um terço das terras da Europa. Influenciava a vida e o comportamento das pessoas. Dentro da igreja, os monges responsáveis pela cópia mão de livros eram chamados de copistas. As universidades surgiram na baixa idade média. Mestres e estudantes em torno de uma cidade específica destacavam-se pelo ensino de determinada disciplina. Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal, são instituições deste período. O Tribunal de Inquisição era um instrumento utilizado pela igreja para impor seus valores e suas ideias ao conjunto da sociedade, normatizando o comportamento social. O Tribunal do Santo Ofício, do século XII, já perseguia, matava e torturava heréges. Em 1252, é institucionalizado o Tribunal da Inquisição pelo Papa Inocencio IV. O alto de fé era a cerimônia pública que comprovava perante a todos o poder da igreja. Na península imbérica, os judeus foram os alvos preferenciais, principalmente pela questão econômica. Quanto à cultura, a pintura concentrou-se na representação humanizada de santos e divindades, destacavam-se os italianos de Otto e Simambue. Na música, a música sacra, com o canto gregoriano, e a música popular, trovadores e menestrais. Na literatura, poesia épica e poesia lírica, a primeira exaltando a ação dos cavaleiros em prol da cristandade, e a segunda exaltando o amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas. Na ciência e filosofia, Roger Bacon introduziu a observação da natureza e a experimentação como método básico do conhecimento científico. Já Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tinham como interesse harmonizar a fé cristã com a razão. Já Santo Agostinho e São Tomás de Aquino e São Tomás de Aquino e São Tomás de Aquino.